Olá, neste módulo iremos abordar alguns aspectos históricos da toxicologia, nomeadamente no período da Antiguidade. Assim, pretendemos que consigam descrever esses aspectos históricos e também compreender a evolução da toxicologia ao longo dos tempos. A palavra toxicologia parece adivir das diferentes terminologias usadas na Grécia e na Pérsia. Na realidade, palavras como toxa, taxus, tóxicos ou toxicon eram utilizadas nessas sociedades para se referirem a plantas ou flechas ou a venenos utilizados para matar ou para a caça. A mais curiosa é a terminologia veneno. A terminologia veneno parece adivir das palavras ven, venus, veneri, venerate e venin, todas elas associadas ao desejo e ao amor. Assim, a palavra veneno e toxicologia são palavras que provém da nossa Antiguidade, associadas a terminologias para a morte, mas também para o amor. A toxicologia é, sim, uma ciência que provém da Antiguidade. No entanto, aí surgia essencialmente como um mito e como algo ainda por conhecer e por descobrir. Apesar disso, havia muitas referências a plantas e a minerais que tinham capacidades de atuar biologicamente, quer com fins farmacológicos, quer com fins tóxicos. Uma das referências mais conhecidas da Antiguidade, o Papyrus de Ebers, por si, tinha descrito dezenas, se não mesmo centenas de plantas com capacidade de exercer efeito biológico. Algumas delas estão aqui referidas à conitina, digitálicos, à tropa beladona e à cicuta. Todas elas com capacidade de exercer efeitos muito fortes, quer a nível muscular, quer a nível do sistema nervoso. Na realidade, a conitina tem capacidade de inibir canais, assim como a cicotoxina, associadas a iões fundamentais no nosso potencial de ação nervoso. A cicotoxina, de igual forma, atua sobre uma proteína, uma ATPase, que faz o transporte de iões também fundamental na estabilidade do nosso potencial de ação. A atropina vai atuar sobre receptores nervosos e, por isso, todas elas acabam por estar associadas a efeitos muitas vezes letais, quando utilizadas em concentrações ou em doses muito elevadas. Essas referências também podem surgir noutro tipo de sociedade que não é europeia. Por exemplo, quer na China, quer na Índia, na antiguidade, também se descreviam as propriedades biológicas, fossem elas farmacológicas ou tóxicas, de muitos dos compostos. Bom, no entanto, foi na Grécia que houve um passo fundamental para um maior conhecimento destas plantas e desta ação destes compostos, onde se poderá, de alguma forma, sobressair o Hipócrates, que identificou cerca de 400 fármacos que tinham a possibilidade de serem utilizados para fins biológicos e benéficos, sendo que, relativamente a estes fármacos, introduziu conceitos de biodisponibilidade hoje tão importantes no conhecimento da ação dos nossos compostos. No entanto, a toxicologia também estava associada a outro tipo de ações na sociedade, nomeadamente na justiça. Não deixa de ser curioso que determinados estilados fossem utilizados para definir a inocência ou a culpabilidade dos réus. Isto ocorria no Egito. Ou então, o facto de muitas vezes as senenas serem utilizados na alta sociedade para fins de assassino ou de suicídio. Um dos casos mais conhecidos é aquele que ocorreu com a Cleópatra. Esperemos que todos os aspectos históricos abram a vossa curiosidade sobre toxicologia, o curso para o qual vocês irão ter agora a oportunidade de acompanhar. Obrigado pela vossa atenção. Obrigado. 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 Obrigado.